Apesar de ser um set-leg mais simples e direcionado a um público mais jovem, não deixa de ser impressionante as recriações que a fabricante de peças continua a fazer em Spider-Man. Existem conjuntos estáticos e temáticos, mas este Spider-Man Final Battle recria uma cena cheia de ação. Este tipo de conjuntos se apresentam aos heróis e vilões como se estivessem em movimento, tornando-se bem mais dinâmico e colorido de os pôr na coleção na prateleira. E para tal, o conjunto tem diversos portos transparentes para colocar 3 minifigs penduradas. Os vilões podem ainda ser encaixados nas diversas teias de aranha, espalhadas pela construção. E do que é que se trata Final Battle? Baseado no filme Spider-Man No Way Home, este conjunto com 900 peças recria em 360 graus a ação final em que as 3 variações de Spider-Man, o Tobey Maguire, o Andrew Garfield e o Tom Holland, unem forças para enfrentar os vilões Doctor Octopus, Doente Verde, Electro e até o Sandman, que está presente no set com um easter egg, com o seu punho escondido no topo da construção. Outras personagens presentes, como minifigs, são os amigos do Homem-Aranha, o Ned Leeds e a MJ, assim como o Doctor Strange. Por fim, de destacar que a base da construção é uma recriação da cabeça da estátua da Liberdade, assente numa plataforma rotativa para assistir aos detalhes em 360 graus. Há portas secretas e diversos detalhes para descobrir. O conjunto de Legs Spider-Man Final Battle está disponível a partir do dia 14 de Agosto.